Fala pessoal, tudo bem? Olha só, tudo bem não tem como, é só protocolar aqui para a gente abrir esse conteúdo, não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal para a gente crescer cada vez mais. Bom gente, eu quero começar esse vídeo falando que o Renato deu algumas desculpas depois da derrota, aliás é a nona derrota em 14 jogos no Campeonato Brasileiro, mas para mim o que mais chamou a atenção foi o fato de ele dizer que está faltando vergonha na cara de alguns jogadores. E ficou nítido dentro do jogo, não só pela briga, por exemplo, do Duqueiroz com o torcedor, mas também com o envolvimento da partida dos atletas. Alguns jogadores demonstravam claramente o envolvimento com o jogo, Kahneman, o próprio Cristaldo em algum momento, o Marquezine, que é um jogador que está sempre conectado com a realidade do Grêmio. Mas outros muito fora da realidade, não só tecnicamente, mas também com o ambiente. Vestir a camisa do Grêmio, independente do momento que nós estejamos passando, é de uma responsabilidade de defender um tricampeão da América, gente. Então assim, é importante que os jogadores entendam que o torcedor, que não foi em grande número ao estádio, nem dá para cobrar que o torcedor vá em grande número ao estádio pelo momento e também pelas condições climáticas do Rio Grande do Sul, mas aqueles mais de 4 mil torcedores que lá estiveram merecem respeito, merecem empenho. Quando o Edenilson fica cara a cara com o goleiro e perde um gol feito, ali aos 7 minutos do primeiro tempo, as coisas ficaram evidenciadas, ou seja, muito claras de que não estariam em uma noite comum. Era mais uma noite fora do tom dentro do Brasileirão do Grêmio. As coisas não vão bem, os números são muito ruins. Na próxima rodada, inclusive, pode ser que o Grêmio não dependa apenas de si para sair da zona do rebaixamento e mais, daqui a pouco, podemos somar, inclusive, até duas rodadas para depender de sair da zona do rebaixamento. Não dá para continuar nesta espiral de problemas que vão afundando o Grêmio numa condição de uma possível quarta queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. Imagina o rombo, não só financeiro, mas emblemático, de um Grêmio caindo pela quarta vez no Campeonato Brasileiro. O Renato tem muita culpa e ele sabe que tem esta culpa também, ele está deixando evidente esta condição. O presidente Guerra não vai mudar. O Antônio Brum disse que se é para ele sair, pergunte ao presidente. O presidente não vai mudar o departamento de futebol, não vai mudar o técnico gremista. Até porque contratou o Matias Arezzo, o centroavante de 21 anos, que vai assinar o contrato de quatro temporadas. Tem a informação que o Caliel Dornelis trouxe para a gente no diogorossereporter.com.br, que é o meu site. Aliás, se você quiser, acesse lá o meu site. E também, como o Bagé trouxe a informação, o Grêmio está comprando o colombiano um salve de 20 anos por 2 milhões e meio de dólares. 50% dos direitos dele estão sendo comprados. São os dois reforços que o Grêmio está trazendo nesta janela. O Kahneman falou que os reforços venham para ajudar, que o Grêmio precisa de apoio neste momento. É importante dizer, gente, que lá em 2021 também trouxemos jogadores como o Campas, por exemplo, que era uma promessa, mas não dá nem para comparar. A gente está falando de um jogador do Independiente Medellín, que é uma promessa, que é capitão do time e que tem uma outra realidade. O Campas veio do Tolima, uma cidade interiorana da Colômbia. Então, assim, não dá nem para comparar. Agora, é nítido e claro que esses jogadores precisam estar à disposição na partida contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Ah, Diogo, mas eles vão chegar agora, não tem nem condições. Não, pelo amor de Deus, esses atletas precisam ter condições. Eu tenho ciência que o Antônio Brum e o Luiz Wagner Vivian sabem que estes atletas precisam jogar e que o Grêmio precisa destes jogadores. Sobre o Soteudo, vai ser multado se não der uma explicação plausível para a situação que fez com que ele não voltasse a tempo para o jogo contra a equipe do Cruzeiro hoje. O Renato mostrou descontentamento contra essa realidade. O presidente Guerra também. Então, assim, o Soteudo já está na capital e se não der uma explicação plausível nesta quinta-feira, vai ser fortemente multado pelo Grêmio, porque não pode passar impune uma situação de um clube que estava numa... que está, na verdade, numa condição muito ruim e que precisa dele como jogador. Vamos aguardar os próximos dias. Domingo tem um jogo importante contra o Operário. Partida válida pela Copa do Brasil e eu espero que o torcedor possa ir em grande número. Quero agradecer a todos que estiveram conosco na jornada do Bagé. Foi a minha estreia, não foi como eu imaginava, mas eu tenho certeza que as próximas serão melhores. Um grande abraço, deixa a tua opinião, até a próxima. Tchau, tchau.